Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu trago-vos um vídeo um bocadinho diferente. Eu decidi fazer um vídeo sobre felicidade. Há já algum tempo que tenho estado a pensar em fazer um vídeo assim, mais a falar convosco e mais sobre realização pessoal, concretização de objetivos, ser bem-sucedido e tudo isso. Eu considero-me uma pessoa feliz, bem-sucedida e por isso mesmo quero partilhar com vocês a minha experiência e aquilo que eu fiz para deixar de ser uma pessoa tão preguiçosa e ir mais de encontrar aquilo que eu quero na vida e aquilo que eu quero para mim. Quero com isto dizer-vos que existem sim várias maneiras de vocês trabalharem a vossa vida para serem mais positivos, atraírem coisas boas para a vossa vida e concretizarem os vossos sonhos e objetivos. Eu nem sempre me senti uma pessoa super realizada e concretizada e obviamente que tenho sempre os meus momentos altos e outros momentos baixos. Desde pequena sempre admirei mulheres poderosas, mulheres que tinham uma carreira fantástica e que conseguiam alcançar os seus objetivos sem depender de ninguém, de ser independentes. Eu acho que acima de tudo nós mulheres devemos ser mulheres independentes, fazer aquilo que gostamos, com paixão e ainda assim, além de toda a carreira, sermos mulheres de família, sermos mães, sermos amigas, irmãs, primas, pronto, essas coisas todas. E desde muito cedo que eu sempre disse que gostava de ser uma pessoa bem sucedida, realizada a nível profissional, acima de tudo e também a nível pessoal. Eu sinto que nós somos muito educados by the book, se é que me entendem. Normalmente, não é mediocridade, mas o razoável é suficiente e dizem-nos sempre que está bem assim, e não somos tão motivados a ser sempre mais e melhor. Então, até ao meu 12º ano, eu nem sabia muito bem a área que devia escolher, andei um bocado a patinar e não sabia muito bem o que fazer da minha vida. Quando eu fui para a faculdade, percebi que era aquilo que eu mais gostava mesmo de fazer. Eu tirei Martim e publicidade. Eu adorei o meu curso, adorei quase todas as cadeiras. Um ou outro professor que não adorei assim tanto, ou uma ou outra cadeira. Mas, de um modo geral, eu gostei imenso de aprender. E senti que na faculdade eu fui realmente muito feliz a aprender aquilo que eu gostava. Eu, até ao 12º ano, andei numa escola pública e não consegui fazer média, porque não me interessavam as cadeiras da minha escola, não me interessava por matemática, não gostava de matemática, não gostava de português. Eu não me interessava muito pela maneira como as coisas eram... como me ensinavam e não me cativava muito, não adorava. Portanto, tive uma média muito baixinha. Tive média de 13º e não consegui entrar na faculdade pública. Por isso, fui para uma faculdade privada. Para conseguir pagar a minha faculdade privada, eu arranjei um part-time e trabalhava todos os dias das 10 às 2 da tarde para conseguir ajudar os meus pais a pagar a faculdade. Isto durante a licenciatura e também depois durante o mestrado. E não sei se o facto de trabalharmos e estudarmos ao mesmo tempo faz com que nós valorizemos mais as aulas e aquilo que pagamos e tudo isso para ter melhores notas. E na faculdade eu tive muitos melhores resultados do que tive no ensino básico, digamos. Acabei por valorizar mais a faculdade, já que era eu que a pagava e que me custava a sair do bolso aquelas 4 horas todos os dias, das 10 às 2 e depois eu entrava das 2 e saia às 6 e havia dias que saia às 8 e depois ainda tinha que ir para casa fazer trabalhos da faculdade, estudar e todas essas coisas. E era assim todos os dias. Aliás, havia um dia por semana, acho que era um dia por semana que nós não tínhamos aulas. Mas pronto, fiz super bem a licenciatura e a faculdade ao mesmo tempo e sinto mesmo que isso me deu alguma estaleca para conseguir sentir-me motivada. Eu como tinha sempre um horário muito cheio, eu sentia que estava sempre a fazer coisas e que queria, estão a perceber, fazer mais. Fiz o mestrado e foi então que depois comecei o meu canal no YouTube. Mas eu não vou entrar pelo caminho do canal no YouTube, nem vou falar sobre isso aqui porque isso é uma coisa à parte daquilo que eu vos quero explicar, daquilo que é para mim ser feliz e concretizada em nível pessoal e profissional. Há muitas pessoas que não entendem aquilo que eu faço, por isso é que nem quero entrar por aí. Há muitas pessoas que não entendem aquilo que é o meu trabalho, não entendem aquilo que é a minha vida pessoal. Há muita gente que não entende rigorosamente nada sobre a minha vida e eu também não tenho que expor isso, mas eu quero partilhar convosco que nada na vida é fácil, nem a minha, nem a das vossas pessoas que vocês admiram à vossa volta. Há muita gente que se sente triste, deprimido e que não consegue sair da sua depressão e da sua tristeza por sentir que toda a gente à sua volta tem uma vida muito melhor e que, além de uma vida melhor, tem uma vida muito mais facilitada. Quando não é verdade, quando nós vemos uma pessoa bem-sucedida, esse sucesso deve-se a trabalho, dedicação e não só, deve-se também a definição de prioridades. É preciso definir prioridades, é preciso dizer que eu não vou divertir-me nem fazer isto, 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 isto que eu adorava fazer em prol de algo que pode vir a ser muito melhor. Eu acho que estou a ficar um bocadinho confuso. Eu não sei se o meu discurso está a ser muito confuso ou não, mas aquilo que eu vos queria explicar é que nada na vida é fácil e que nada é tão simples como parece. E pronto, isto só para explicar em relação à minha experiência e à minha faculdade, porque há muitas pessoas que bastavam olhar e dizer assim, ah, pois os pais dela pagam a faculdade, ela só tem que ir às aulas e fazer assim assado. E não! Às vezes nem tudo o que parece é. Mas pronto, eu vou deixar-vos agora as minhas dicas para sermos mais felizes e para sermos mais concretizados. A primeira coisa que eu vos quero dizer que é muito, muito importante é sejam positivos. A positividade é uma coisa super importante e eu acredito no positivismo, na lei da atração e em todas essas coisas e realmente é totalmente verdade. Se vocês tiverem uma mente positiva, vão atrair coisas positivas para a vossa vida. Se vocês tiverem sempre a pensar, ah, eu não vou conseguir fazer isto porque eu não sou capaz, vocês não vão ser mesmo capazes. Se vocês olharem para as coisas sempre de forma positiva e acharem que, não, eu quero fazer, sei lá, eu quero mesmo muito ser o melhor do meu trabalho. Aquilo que eu tenho que fazer para ser o melhor é isto, 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 isto e isto. E é só fazer isso! As coisas são muito mais simples do que aquilo que parece, na verdade. Por isso, sejam positivos e orem para as coisas de forma positiva. Parem de se queixar! Normalmente as pessoas mais tristes, mais desmotivadas e não realizadas estão sempre a queixar-se. Eu vejo muita gente à minha volta que se queixa constantemente. Ah, porque a minha vida é uma miséria, é miserável, sou miserável, sou uma miserável, porque eu não arranjo trabalho, eu não tenho dinheiro, eu não consigo sair de casa dos meus pais, mas eu não consigo fazer isto, eu não consigo... Parem de se queixar! Eu acho que, na maior parte dos casos, as pessoas queixam-se, mas não fazem nada. Conheço algumas pessoas até que dizem, ah, eu não consigo arranjar trabalho, isto e aquilo. Mas, se calhar, são tão exigentes com o trabalho, que querem arranjar, que, no fundo, há pessoas que querem mais um emprego do que um trabalho, estão a perceber? E não querem fazer certas coisas. Eu acho que há espaço para toda a gente, há espaço para todos trabalharmos, há espaço para todos conseguirmos alcançar os nossos objetivos. E há pessoas que também não conseguem ver isso e só veem o lado negativo de tudo, lá está. Porque são pessoas negativas. Então acabam por não concretizar aquilo que realmente querem. Por isso, eu acho que pararem de se queixar e porem mãos à obra para fazerem coisas que realmente importam, acho que é por aí que devem começar. Parem de olhar para o quintal do vizinho! Eu adoro esta expressão, porque, imaginem, eu acho que quanto mais as pessoas olham para o quintal do vizinho e quanto mais inveja, ainda que inconsciente, tenham, acho que pior para elas próprias. Na vida, eu acho que nós precisamos de um foco e de não olhar para os quintais dos vizinhos do lado e não nos preocuparmos com aquilo que as outras pessoas têm, com aquilo que os outros estão a fazer e preocupar-nos sim e focar-nos sim na nossa vida. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Não invejar, não olhar para o lado e ver o que é que o outro tem. Importa sim pensarmos na nossa vida, naquilo que nós queremos para nós, naquilo que nos faz, até que costumo dizer que eu não tenho sonhos. Quer dizer, eu tenho sonhos, mas, por exemplo, um sonho para mim é, se calhar, um dia conhecer o Cristiano Ronaldo. É um sonho, estão a perceber? Ou a Beyoncé. É um sonho, é uma coisa tão pouco provável e que eu não posso fazer nada para conseguir, que é um sonho. Mas eu costumo dizer que eu trabalho mais por metas e por objetivos e preocupo-me em concretizar todas as minhas metas e objetivos. Não acredito em sonhos. O mais duro possível, mas eu não sou... Já me considerei uma pessoa sonhadora, mas eu deixei de acreditar em sonhos e acredito mais em metas e objetivos porque eu posso realizar tudo e concretizar tudo aquilo que quero. Basta trabalhar para isso. Acredito mesmo, mesmo, piamente nisso. E é isso que me faz ser uma pessoa focada e ir em frente e até agora sinto-me super realizada. Mas ainda assim quero sempre mais e melhor. E acho que toda a gente devia pensar assim, para si própria, e não olhar tanto para o quintal do vizinho e ver o que é que o outro tem, o que é que o outro faz e desvalorizar, no fundo, um bocado os outros. Porque as pessoas que pensam assim, desta maneira, de Ah, não sei quantos conseguiu isto, mas foi super fácil porque ele tem tudo facilitado. Não é bem assim, não pensem assim, porque isso não vos vai levar a lugar nenhum. Pensem sim em traçar as vossas metas, os vossos objetivos para este ano, para o próximo, a longo prazo e façam aquilo que vocês acham que devem fazer para concretizar. E acreditem que não é fácil. Acreditem mais em vocês e acreditem mais que vocês são capazes de concretizar os vossos objetivos. Acreditar em vocês mesmos é outra coisa que eu acho fundamental para que vocês vinguem na vida, sejam felizes e concretizados. Sintam-se bem com vocês mesmos e eu acho que isto é uma regra fundamental, é vocês sentirem-se bem e não pensarem que vocês estão tudo errado e que vocês são isto e aquilo lá está, também queixarem-se. Mas sintam-se bem, de dentro para fora. Mas é mesmo verdade. Sintam-se bem. Se vocês não se sentem bem com vocês mesmos, mudem o cabelo, mudem de roupa, leiam mais, façam coisas que vocês gostam, façam um tempo de pausa, relaxem-me, calma que tudo vai ficar bem. Eu ultimamente tenho pensado realmente muito nestas coisas da vida, não sei se é por estar grávida ou não, mas tenho pensado muito que realmente nós estamos aqui e que isto parece um bocado estúpido, mas tipo, isto é uma passagem, nós não vamos ficar aqui há muito tempo e tudo vai ficar bem, não vale a pena dramatizar, sejam pessoas positivas, tranquilas, façam as vossas coisas certas, sem pesar na consciência de nada, façam o bem e, tipo, tranquilos, deitem-se todos os dias na vossa almofada tranquilamente e vão ver que a vida vai correr bem e que as coisas vão acabar por se tornar mais fáceis e mais, tudo vai se tornar concretizável. Eu às vezes penso, ai, tenho tantas coisas para fazer, tanta responsabilidade, às vezes sinto um peso enorme sobre mim e penso, calma, não vale a pena, vai tudo ficar bem, eu vou organizar as coisas para que tudo fique bem, não há motivo para a pessoa desesperar, e pensar, ai, meu Deus, e agora? Tipo, quando vocês entram nessa bola de neve de, ai, meu Deus, estou tão aflita, estou tão mal, estou tão não sei o quê, acaba-se por, a pessoa depois não consegue sair daí e às vezes mais vale fazer um momento de pausa zen e deixar tudo para o lado e pensar, não, agora vou relaxar um bocado e depois pego nisto e depois naquilo e depois naquilo e depois naquilo, mas de forma tranquila. Não liguem àquelas pessoas que vos dizem que vocês não são capazes, que não vão conseguir, que vindo de vocês já não esperam nada, não liguem a esse tipo de comentários, ainda que isso pese muito em vocês. Se forem o vosso pai ou a vossa mãe, tentem relativizar esse tipo de comentários. Se forem pessoas de fora, e agora sim, vem outro ponto, que é Afastem-se das pessoas negativas que vos consomem energia. Eu, durante algum tempo, senti que havia algumas pessoas na minha vida que me consumiam muito, de forma exaustiva e às vezes de forma negativa. E decidi afastar-me dessas pessoas. Eu acho que às vezes é preciso fazer um detox na vida e desentoxicar pessoas que realmente não contribuem em nada positivo na vossa vida. Isto, dito assim, pode ser super radical, mas não é. Eu acho que mais vale só que mal acompanhada mesmo. Eu acredito muito nisso. Eu às vezes penso que tenho... Eu não tenho muitos amigos, não sou uma pessoa super social. Não tenho muito... É assim, tenho muitos conhecidos. Mas tipo, amigos, amigos, tenho muito poucos. E também porque às tantas prefiro não dar importância a algumas pessoas porque não contribuem em nada de forma positiva para a minha vida. E eu gosto muito de me focar naquilo que eu faço profissionalmente. E agora estou-me a focar também na minha vida pessoal. Que um dos meus maiores objetivos era ter 5 filhos, reduzir para 3. Mas agora estou a ponderar se não volto aos 5. Porque sempre foi aquilo que eu quis. Porque não? Porque é que eu não vou conseguir ter 5 filhos? Se calhar vou, não faço ideia. Pronto. Mas tentem afastar-se. Afastem-se das pessoas que não trazem nada de positivo na vossa vida. E rodeem-se de pessoas que querem fazer coisas. Isto parece super vago do querer fazer coisas. Mas eu às vezes sinto que há pessoas que são muito negativas. E as pessoas negativas ficam paradas. Não agem. Não fazem nada. Não saem das suas rotinas. Ficam ali fechadas naquela bolha. E não fazem rigorosamente nada. Nem por elas. Nem pelos outros. E nem veem isso. Isso é o pior. As pessoas não veem sequer isso. Por isso afastem-se deste tipo de pessoas. Rodeem-se de pessoas que querem o mesmo... Pode não ser o mesmo que vocês. Eu até costumo dizer que não preciso de me identificar a 100% com uma pessoa para ser amiga dessa pessoa. Basta que essa pessoa tenha boas energias. Mente aberta. Positiva. E que queira coisas na vida. Que tenha objetivos. E que vá à luta. Isso para mim é o mais importante. Pode ser uma classe social completamente diferente da minha. Muito mais alta. Muito mais baixa. O que seja. Eu... Aquilo que me importa é rodear-me de pessoas com... Não é poder, mas que sejam empreendedoras e que queiram fazer coisas. Eu gosto disso. Mas basicamente é isto. Eu não sei se me estou a esquecer de alguma coisa ou não. Mas eu acho que o mais importante mesmo é vocês conseguirem fazer uma vida tranquila. E podia falar muito mais sobre este tema da felicidade. Não sei. Deixem nos comentários aquilo que vocês acham que uma pessoa precisa para ser feliz. Não sei se este vídeo foi estúpido para algumas pessoas. Não. Mas eu acho que é bom partilhar com vocês. Eu sinto-me uma pessoa feliz. Tenho tanta audiência aí desse lado. Que eu acho que é importante também nós partilharmos. E deixarmos uma marca positiva para quem nos vê. Por isso se vocês desse lado se há alguém triste. E que faz todas estas coisas erradas que eu disse. Pensem bem se é mesmo isso que vocês querem para a vossa vida. E por último. É verdade. Eu queria ainda deixar uma última mensagem. Que é. Definam prioridades. Eu acho que uma pessoa bem sucedida tem que saber definir prioridades. E acima de tudo tomar decisões. Temos que saber arriscar e ter para tomar decisões muitas vezes difíceis. E ter responsabilidade. Quem não tem medo de fazer as coisas. É mais bem sucedido. Portanto. A última dica que eu queria dizer era tomar decisões e arriscar. Sair da zona de conforto. São três coisas que eu acho super importantes para sermos mais felizes. Concretizados. E bem sucedidos acima de tudo. Bem malta. Eu não me quero alongar muito mais. Mas eu espero muito que este vídeo não tenha sido de seca. Nem uma lição de moral. Não sou uma falsa moralista. Nem nada disso. Tenho os meus momentos bons. Tenho os meus momentos maus. Já tive dias em que acordava e apetecíamos chorar todos os dias. Já tive dias em que... Sei lá. Não apetecíamos a ninguém. Já todos passámos por essas coisas. E eu acho que as pessoas não se devem sentir mal por isso. São fases. São coisas que passam. Mas que só passam se nós mudarmos de atitude e fizermos algo por nós próprios. Se nós não fizermos nada por nós próprios não vai cair do céu. Não vai ser o vizinho do lado que vos vai ajudar. Não é a vossa tia, a vossa mãe, a vossa prima. Se nós não fizermos nada por nós próprios mais ninguém o vai fazer. E pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Desta pequena conversa. Deixem nos comentários o que é que vocês acham. Se vocês também têm pessoas à vossa volta que são negativas. Eu acho mesmo importante que as pessoas falem mais sobre este tipo de assuntos. Porque no fundo todos nós somos pessoas e todos nós queremos partilhar experiências. E é também por aí que eu quero levar o meu canal aqui no YouTube. Esta partilha de experiências. E pronto, malta. Neste momento também me sinto super feliz, concretizada. E em paz, não sei. Mas sinto que reuni todas as ferramentas que precisava para deixar de viver no stress que eu estava a viver, por exemplo, o ano passado. E estar mais tranquila este ano. E estar mais preocupada agora com o meu bebê. Porque é o meu projeto deste ano. E pronto. Eu espero muito que vocês mesmo... Agora é que eu vou-me embora. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande beijinho a todos. E vemos no próximo. Beijinhos.